Olá pessoal, tudo bem? No vídeo de hoje, temos aqui mozão, Bruno está de volta para regravar um clássico deste canal, né amor? É verdade, é virou um clássico. Que é o vídeo... Namorado maquiando. O vídeo namorado maquiando. É um dos primeiros vídeos aqui do canal, se vocês quiserem ver uma Gabi de cabelo liso e um Bruno... Jovem. Alguns aninhos mais jovens. Eu vou deixar o link aqui embaixo. E eu espero que vocês mandem melhor do que no vídeo anterior, porque de lá pra cá foram muitos anos de você vendo eu me maquiar. Meus tutoriais no Instagram, então eu não devo ter dado pra você aprender alguma coisa. Vamos lá. Vamos lá. Começou pelo primer. Tá, primer então são todos esses aqui desse cantinho, você escolhe o que você quiser. Vai mostrando os produtos para as meninas. Esse que você escolheu é qual? Esse aqui é o Becca Backlight Prime Filter. Cara, olha só gente, isso é uma coisa que eu não sabia. Não vem escrito nada de como você usa, ou você sabe ou você não sabe. Então vamos lá. Vai que vai. Boa! E você não precisa necessariamente passar no rosto todo. Pode passar tipo só no topo da maçã, mas esse é um que eu gosto de usar no rosto todo. E passando pelo seu nariz no topo da dela? Não. Acho que esse vídeo vai ficar com umas 12 horas de duração. Não é pra essa ali não. Foi? Tá bem espalhado isso aqui, Bruno? Calma, não tem nem que foi eu que foi você. Não foi eu? Eu já estava de olho nessa base aqui, ó. Que é uma base muito bonita. Você achou bonita embalagem? Achei. É a skin. BT skin. Na cor. L30. A gente, antes de usar. Chega de dedo. Cata um pincelzinho ou uma esponjinha. Então eu vou de esponjinha, tá? Qualquer uma. Qualquer uma. Tem certeza? Gabriela no último vídeo, ela falava, você pode usar qualquer coisa. Eu pegava, eu pensava, não, esse não. Então eu acho que vai acontecer alguma coisa do tipo. Vai não. Eu vou usar essa esponjinha em forma de ovinho. Coxinha. Coxinha. Na verdade. Ela tá um pouco suja. Tudo bem, isso não atrapalha. Aí você mete a base. A ASMR também nesse vídeo, galera. Pra quem gosta. Aperta, amor. Ah, tem que apertar aqui. Não esfrega a batidinha. Ah, é? É. A base não se passa? Ela faz assim? A base com esponja você dá batidinha, não esfrega. Eu peguei isso. Tem problema? Não. Promete? Eu entro. E nós podemos ver aqui que é uma base perfeita pra cor dela, porque a gente passa. E parece que você só está reforçando a própria cor. Por isso que é muito importante vocês escolherem a cor, certo? Da base. Entendeu? Como o nome já diz, ela tirando o primer que eu descobri hoje, que vem antes. Ela é a base de tudo. Mas vocês já sabem, né? Vocês estão dando umas dicas aqui pra quem é mais iniciante, tá? Cara, essa base é tão boa que não tá nem ruim. É. Dá uma espalhada aqui na testa. Calma, meu amor. Calma. Beleza. Depois da base, vamos pra onde? De um corretivo. Hum, corretivo. Eu tinha pensado nisso, mas... Escolhe aí seu corretivo. Hum, eu quero isso aqui, ó. Eu escolho você. Que é o... É o Mac. NW25. Da Mac. Ele não enxerga. É o Estúdio Finish. Estúdio Finish. Concealer. Então vamos lá. E aí você vai aplicar com o quê? Com o dedo. Certo? É o meu método. Como assim o meu método? Ah, mas o produto não se arrasta. É batidinha sempre. Esse negócio de batidinha, galera, é importante. Mas hoje em dia tem essa novidade de você dar umas passadinhas assim. É um jeito moderno de se fazer isso. E dar certo. Vocês podem ver que tá bom. Não, não, não. Certo. Não, não. Muito bom. Deve estar até bem vindo. Como tá na ordem, a próxima agora vai ser este pó. Você fez na ordem mesmo? Eu organizei minha penteadeira na ordem. Na ordem que eu aplico, né? Tem várias opções de pó. Várias não. Na verdade, pó é um dos produtos que eu tenho menos quantidade. Eu tenho só quatro. É. Eu vou nesse aqui, ó. Laura Mercier. Laura Mercier. Lose Setting Powder. Na cor Honey. Esse aí você vai aplicar com o quê? Com o dedo? Não. Esse eu vou aplicar com um pincel. Assim mesmo? É. Sério? Porque ele é solto. Tem de usar este pincel aqui. Pode? Pode. Tá certo? Vejam bem. Esse aqui é um ótimo pincel pra passar isso. Talvez eu escolha um. Não, pode usar esse. É porque esse é um pincel Kabuki. Ele é um pincel de base que ele deixa muito concentrado. Pro pó, é melhor você pegar um pincel que seja mais leve. Entendi. Eu confesso que eu fui pela cor. Eu não consigo não dar dica, gente. Que ele ia tarrachar esse pó da Laura Mercier com o pincel Kabuki. Minha cara vai virar uma argamassa. Eu acho que é lindo. Ai, ele tá pegando a sobrancelha. Pode pegar. Você vai ter que preencher a sobrancelha agora que minha sobrancelha é ruiva. Hum, fica bonito isso. Faz a publi pra Laura Mercier. Não, é interessante porque confesso que a gente tá botando as coisas e a gente não sabe se vai dar muito certo ali. Pô, realmente. Laura, se estiver precisando de alguém pra fazer publis. Eu já fiz publis pra Laura Mercier. Não, eu tô falando de mim. Ah, tá. O que aconteceu com você aí? Tá. Isso foi ótimo esse pó. Gostou desse pó? Ele é muito bom mesmo. E agora, mozão? Hum, agora a gente vai pra uma parte, pô, muito da hora. Ele já tá escolhendo aqui o produto. É, eu estou. Eu vou nessa aqui, ó. Bela Bamba, da Benefit. Tá? Que é... Deixa eu ter só a certeza do que que é. É uma... Sombra. É um blush. E aí o blush tem uma forma correta de se aplicar, tá? Porque você não quer que fique uma chinelada na cara. Esse aqui é um negócio bonito. Então você pega assim, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Aqui, ó. Lá. Assim fica parecendo até que ela foi a praia ontem. Uh, a última etapa da pele. Vai ser um iluminador. Uh, uh, uh. Sim, sim, sim. Qual iluminador você quer usar? Vou pegar esse iluminador aqui, ó. Da Dior. Foi chique. Ela achou que eu não fosse acertar qual eram os iluminadores. Mas eu estou muito atento. E vai ser esse aqui da Dior. Que me parece muito bom. Que é a paleta... Dior Backstage. Tão bonito que dá até vontade de comer. Parece um sorvete no paletão. E como é? Para iluminar. Iluminar. Com esse aqui, bem clarinho. Com brinquinho. Mas tem que ir para as minhas. Eu acho que eu posso iluminar um pouco aqui. Não. Para dar um... Não. Não. São ideias. Eu estou aqui. Vai lá, vai lá. Não vou falar mais nada. Deixa eu ver. Uh, uh. A testa. Eu acho que tem que iluminá-la. Você iluminá-la. Então... Já que... Vai. Passa se você quiser. Pera, eu estou cansando. Agora que você colocou todo o iluminador na minha testa, você tem que pegar mais. Muito iluminada. A própria luz. Fechou? Uhum. Viu? Só uns detalhes, né, gente? Porque a gente está fazendo uma manquilagem minimalista. Vamos preencher a sobrancelha? Eu vou usar a sobrancelha. Não, isso é rímel. Então, não. Mas poderia usar, sabia? Existe mais técnico de usar rímel. Não me venha com essa. Vamos usar a sobrancelha esse aqui. Que é o produto que eu estou usando agora. Deixa eu só explicar para os meninos. Isso não é um produto de sobrancelha, gente. É um contorno stick. Só que ele fica com uma corzinha muito boa. Para mim, a sobrancelha é ruiva. Então, o Bruno vai usar ele. Deixa eu pegar o pincel. Fica como se fosse um batom para sobrancelhas. Mas treinei para as meninas como é que eu estou pegando esse produto. Agora tem que ter muito cuidado com essa aplicação, tá, pessoal? Não é, ele é bom, né, pra isso? Tá deixando bem bem nessa sobrancelha. Não é? Impressionante. Cara, o pior é que está bonita essa pele. Vamos para os olhos. Nos olhos você quer fazer o quê? Você quer fazer... Me explica o que você quer fazer que eu te ajudo a escolher os produtos. Quer fazer um olho mais colorido? É. Mais neutro? Hoje eu quero fazer um brilho... Um olho num tom parecido. Gelás. Gelás. Brilhante. Gelás brilhante. Então, ó... Temos como possibilidades essa paleta da Mari Saad, que é a Twelve Shades. Ó, as cores que ela tem. Eu acho que tem umas cores bem bonitas essa cor aqui, Secret Garden. Olha que linda essa cor aqui, ó. O verde. Verde maravilhoso. Esse vermelho que também está bonito. Parabéns, hein, Mariana Saad. Acho que eu vou passar o mais claro primeiro, e depois o mais escuro. Nossa, vai parecer que essa paleta é horrível. Tá com o dedão aí nessa sombra, Bruno? Se passa no... Aguarde, artista trabalhando. Aquela foi primeira de mão apenas. Agora vamos na segunda de mão. Não, fica abrindo o olho. Então, abrindo o olho. Você só devia ter direito de ver a maquiagem no final. Eu vou botar agora um pouquinho dessa aqui, chamada Rebel. Que tem muito a ver com a Gabriela. Vamos lá. Deixa eu pensar aqui... Calma. 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 Eu tô vendo. Ele atochou o pincel na sombra. Ele atochou o pincel na sombra. Calma, gente. Calma, gente. Calma. Prometo que ninguém foi ferido durante a filmagem disso. Não tem nada de... Calma, calma, calma. É passarela, amor, essa maquiagem. Calma. Gente, é assim mesmo, tá? Ai, meu Deus. Eu tô estregando a maquiagem toda. Eu tô chorando de... Exatamente. Pega aí uma toalhinha. Por quê? Você caga as lágrimas. Não pode chorar. Ai, mas eu tô rindo. Você não gosta da Elk Maravilha? Você fez de mim uma maquiagem de Elk Maravilha. Eu amo Elk Maravilha. Nós vamos usar a Ruby Rose, tá? Pra... Qual o nome da máscara? É... Crazing Lash. Tá? Nós vamos usá-la pra... Deixar esses olhos ainda mais evidentes. Tem que passar apenas um detalhe, galera. Pra dar uma... Realçada nesses olhos. Corta essa parte. Não vou cortar nada. Corta nada. Esse vídeo vai ser um longa metragem. Vocês vão achar que eu... Eu não sei o que eu tô fazendo se você deixar essa parte. Isso, agora eu vou passar só um batonzinho e um gloss. Eu vou passar batom e gloss. Sim. Chique. Gente, ele vai ter que retocar o corretivo. Porque ela chorou. Infelizmente. Ai, minha. Não pode xingar, não. Quem xingou aqui? Não, o vídeo fica sem anúncio. Eu ia cortar essas partes aí. Não vou cortar. Gente, que música é essa? Vocês estão ouvindo? Se estiver ouvindo, comenta aqui embaixo. Que música é essa? Não, ficou bom, tá? Ficou. Ficou passarela. Batom, tutu. Batom, gente. Batom, temos aqui um acervo à sua disposição. Mas é um mais rosinha. Um mais rosa. Olha esse. Combina com a sombra. Eu acho que ia ficar um pouco de noite. Eu não tenho muito batom rosa, né? Você sabe. Mas tem esse. Esse é qual batom? Wonder Woman. Heavlon. 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 Mas tem um símbolo do Wonder Woman. Ele é o... High Shine. Vinyl Lip Polish. Ultra HD. É um batom líquido da Heavlon muito massa. Porque ele não seca mate. Eu não gosto de batom que seca mate. Ele fica molhadinho, sabe? Então é tipo um gloss. Não, mas é um batom. O gloss é diferente. Que música é essa? Esse bonequinho vem. Eu? Uhum. Olha, pede. Eu já posso passar esse batom pra você novamente, né? Vai parar por aí ou vai passar o gloss? Não, vou passar por aí. Você aplicou direitinho. Esse batom não é dos mais fáceis de aplicar, não. Eu vou parar por aí. Eu acho que... Finalizou a sua make? Eu tô orgulhoso, inclusive. Ele tá orgulhoso, gente. Olha. Não ficou bom? Comentem aí. Se não ficou bom. Não, vamos analisar. Cara, a pele se mandou bem. Cara, eu acertei a ordem das coisas. Não, a ordem eu fui te dando dito. Não, você me deu um pouco de dito. Você não espalhou a base muito bem, tipo, não passou muito bem no bolso. Essa base, ela tem alta pigmentação e textura super fluida. Então, você botou muita base e aí já veio e atochou tudo na testa. Tinha que ter espalhado um pouco melhor. Mas o produto é tão bom que ele funcionou bem. Corretivo, você fez sua técnica de espalhar, mas ficou bom. O blush, você aplicou direitinho, ficou uma graça. O iluminador, no final, você acertou o lugar, ó. Ficou bem, que não tá vindo a maçã. Ficou super bonitinho. Sobrancelha, ela tava um pouco suja. De base, de corretivo. Mas você preencheu bem também. Nos olhos, você atarracou o pincel na sombra escura. E aí fica difícil, né, de esfumar. Mas com a ferramenta certa, você até que fez um trabalho que... Tipo assim, carnaval, passarela, alguma coisa. Daria certo. Máscara, você fez uma coisa mais minimalista. Mas eu entendo, porque eu também tenho a agonia de passar máscara nos outros. E o batom, você aplicou super bem. Nota. Deem as notas aí, vocês. Deem as notas vocês aí, me comentar. Porque acho que vocês vão ser mais justos, tá? Você vai super bem, cara. Acho que eu melhorei. Antes eu não sabia nada de nada. Agora eu sei um pouquinho mais que nada. Mas assim... Tá aí o resultado. As maquiagens são uma delícia, fala a verdade. É, é legal mesmo. Um beijo, gente. Até a próxima. Prazer ver vocês. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.